Quando a segunda guerra na Europa eclodiu Pela força aliada nosso país se uniu Fomos combater o eixo com rajadas de fuzil Contra o nazifascismo que ao mundo se surgiu Lá nos campos de batalha aportamos na Itália Em viagem de navio Comandando a infantaria de um modo não gentil Um tenente orgulhoso esta frase proferiu Quem comanda aqui sou eu, soldado é bicho servil Não discutam minhas ordens, não quero ouvir nenhum pio Eu vou ganhar esta guerra e voltar pra minha terra Eu sou um homem de brilho Chamando um rapaz de cor pela alcunha de tisil O tenente enfesado assim pra ele pediu Corra pra linha de fogo negro, cara de bugio Se vacilar você dorme daqui pra frente no frio Deixa o gelo na montanha, se falhar você apanha Detesto em van de vadio O pretinho sem demora aquela instrução cumpriu Enfrentando os carcamanos muitos deles destruiu Por má sorte o tenente aos pés do negro caiu Um balaço em seu peito nesse momento explodiu Vendo que era fatal o negro com seu punhal Aquela bala extraiu Ali mesmo na campanha a operação concluiu Não havendo mais perigo o tenente lhe conduziu Quando chegou na caserna a grande emoção sentiu O tenente agora salvo perdão ao negro pediu Devo a vida ao senhor, muito obrigado doutor Herói do nosso Brasil Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL